Um período... É que eu tive que me ativar. Seu período... Não, passei. Mas era melhor do que muitos que passaram. Mas que se mantivesse me ativar... É melhor, melhor. Eu era melhor do que muitos que passaram, só que... Estás a aparecer, estás a aparecer. É, é... É, é, é... É, 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 é... É, 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 acho que... É, é, é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... A música é de escritório. Não, tá, mas... Mas... Pai, 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 pai... Depois, geralmente, eu vou dar um estudo. Pessoas. Eu, como o quarto, não tenho lá as medidas de comida. Obrigado.